Olá, eu sou Grícia Luzana, presido de uma comissão de pesquisa clínica veterinária no Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado de São Paulo, o único conselho no Brasil que possui uma comissão de pesquisa clínica veterinária. E a ideia agora é falar um pouquinho sobre o que é pesquisa clínica veterinária. Sempre que um médico veterinário prescreve um produto veterinário, ele, com certeza, tem que entender que esse produto passou por um processo de pesquisa e desenvolvimento. E a pesquisa clínica veterinária faz parte de todo esse processo, para que a gente possa gerar no mercado o registro de produtos seguros, eficazes, com qualidade, e no caso de animais de produção, produtos com níveis de resíduos, de acordo com os níveis aceitáveis pela Anvisa e pelo Ministério da Agricultura. Então, se você quiser saber um pouquinho mais sobre a importância da medicina veterinária dentro da área de pesquisa clínica veterinária, você pode acessar o site do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado de São Paulo, onde você tem condições, no setor de publicações, de acessar um guia de boas práticas clínicas veterinárias e entender um pouco mais sobre esse universo da pesquisa clínica veterinária. Um abraço a todos! Legenda Adriana Zanotto